Olá, aqui é o Nando Pinheiro para mais uma mensagem de reflexão. Na verdade, hoje não vai ser uma reflexão, vai ser algumas dicas para o sucesso. Uau, que bacana! Mas essas dicas vão fazer você refletir? Sim, claro que vai. Se eu te desse agora 20 dicas para que você seja uma pessoa de sucesso, você assistiria esse vídeo até o final ou não? Se você é uma pessoa derrotada, se você não acredita em você mesmo, se você não tem expectativa nenhuma, você não vai assistir esse vídeo até o final. Agora, se você é uma pessoa que procura se motivar, se você é uma pessoa que merece mais, que está satisfeito, porém incomodado, confira essas 20 dicas para que você obtenha sucesso. Dica número 1, elogie 3 pessoas por dia. Dica número 2, tenha um aperto de mão firme. Dica número 3, olhe as pessoas nos olhos. Dica número 4, gaste menos do que ganha. Dica número 5, saiba perdoar a si e aos outros. Dica número 6, trate os outros como gostaria de ser tratado. Dica número 7, faça novos amigos. Dica número 8, saiba guardar segredos. Dica número 9, não adie uma alegria. Dica número 10, surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados. Dica número 11, sorria. Dica número 12, aceite sempre uma mão estendida. Dica número 13, pague suas contas em dia. Dica número 14, não reze para pedir coisa. Reze para... Não reze para pedir coisas. Reze para agradecer e pedir sabedoria e coragem. Dica número 15, dê as pessoas uma segunda chance. Dica número 16, não tome uma decisão quando estiver cansado ou nervoso. Dica número 17, respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. Dica número 18, doe o melhor de si no seu trabalho. Dica número 19, seja humilde, principalmente nas vitórias. E dica número 20, jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso. São 20 dicas para que você tenha sucesso na vida. Espero que você tenha gostado e que tenha refletido em cada uma dessas dicas. Comenta logo aqui abaixo, você tem praticado algumas dessas dicas? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Você sabe que o melhor sempre está no final, né? E por isso que eu deixo esse recado para o final em nossos vídeos de reflexão e motivação. É o Metamorfose em 21 dias. Treinamento exclusivo comigo, Nando Pinheiro, que já impactou milhares de pessoas em todo o Brasil. O próximo pode ser você. Nando, como eu faço para participar então do Metamorfose? É simples. Eu vou deixar aqui para você, link na descrição, todas as informações do M21. E eu espero você sabe onde? No meu treinamento, hein? Não me diga não. Eu tenho certeza que você é uma pessoa diferenciada. E você vai adorar e vai se impactar com o M21. Venha ser mais um Guerreiro da Metamorfose. E você vai adorar e vai se impactar com o M21.